O amor toma de assalto o coração mais vivido, mais malandro, gato escaldado. Como se esse coração fosse um caldo distraído, um eterno desavisado. Como se fosse um turista cheio de joias, cheio de grana em plena Copacabana. O amor toma de assalto o coração sobressaltado, mãos ao alto, mãos ao alto. Ninguém para, nem socorre, tem que ir e fica frio que a polícia não vem. Cê tem perna, mas não corre, vai passando numa náxia tudo, tudo que tem. Tá de corre, tá maluco, passa o choro, passa o risco, seus segredos e seus vens. Tá de sorte, tá no lucro, se sair dessa com roupa, se sair dessa pra outra, meu bem. O amor toma de assalto o coração mais vivido, mais malandro, gato escaldado. Como se esse coração fosse um caldo distraído, um eterno desavisado. Desavisado, como se fosse um turista cheio de joias, cheio de grana em plena Copacabana. O amor toma de assalto o coração sobressaltado, mãos ao alto, mãos ao alto. Ninguém para, nem socorre, tem que ir e fica frio que a polícia não vem. Cê tem perna, mas não corre, vai passando numa náxia tudo, tudo que tem. Tá de corre, tá maluco, passa o choro, passa o risco, seus segredos e seus vens. Tá de sorte, tá no lucro, se sair dessa com roupa, se sair dessa pra outra, meu bem. O amor toma de assalto o coração, o amor toma de assalto o coração, um eterno desavisado.